Tirulipa é expulso da farofa da Gaia após puxar laço e tirar biquíni de influenciar. Isso é assédio, diz ela. A cantora e atriz Nicole Luizzi reclamou da atitude do humorista Tirulipa ao deixá-la exposta, sem parte da peça de banho. Assista agora em... Últimas notícias. O humorista Tirulipa foi expulso nesta terça-feira, 6, da farofa da Gaia. Festa de aniversário da digital Influenceiro Jessica Cayenne que ocorre em um hotel 5 estrelas em Fortaleza, por puxar o laço do biquíni da atriz e cantora Nicole Luizzi. Tirulipa disse que se excedeu e pediu desculpas. Toda a equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiará qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outras pessoas no local, afirmou a organização do evento em nota ao anunciar a expulsão do humorista. A atriz Nicole Luizzi disse que foi invadida e considerou o caso um assédio. Abre aspas. Estou muito indignada. Estou muito mal com o que aconteceu porque eu me senti invadida. Isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, com outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito, sem noção do caramba. Fecha aspas. Disse Nicole ao reproduzir o vídeo em que Tirulipa a expõe. Durante a festa, os convidados fizeram uma simulação da banheira do Gugu, competição em que os participantes procuravam sabonetes em uma banheira. Influenciadores digitais com milhões de seguidores nas redes sociais, o perfil dos convidados da festa, como Tati Quebra Barraco, Lucas Guedes, Gabili e Nicole Luizzi, participavam da brincadeira. Quando Nicole competia na banheira, Tirulipa puxou o laço do biquíni nas costas dela. Para evitar expor uma nudez, Nicole se agarrou a uma companheira. O momento foi filmado por diversas pessoas próximas. A brincadeira da banheira do Gugu na farofa da Gai valia uma premiação de 15 mil reais, vencida por Gabili. Após repercussão do caso, o humorista cearense foi às redes sociais para pedir desculpa. Depois de ter conversando a Gai e toda a produção da farofa, eu quero pedir desculpa às meninas, mulheres, quero pedir desculpa à Nicole, que se sentiu assediada. Não foi minha intenção, quis levar uma brincadeira, uma diversão, mas eu me excedi, afirmou. Eu vacilei. Errei e estou aqui para pedir perdão para você, Nicole, e outras que se sentiram feridas. Completou. Assista as notícias do Ceará no G1 em um minuto. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.